conversa com o presidente estreou hoje esse programa aí conversa com o presidente enfim, cada um com a sua live de quinta, né é o momento ali que o presidente fala para o seu eleitor e João Pedro Melo está conosco hoje com a ausência de Juliana Rosa, que ainda está dodói para falar sobre essa estreia mas ela vai participar mas ela apontou para o nariz porque ela está ainda toda entupida, toda ruimzinha mas ela não podia faltar no fórum então fica fórum da programação para quem não sabe, está tendo um fórum de economia aqui no Bandirinhos TV então hoje a Ju fica fora mas o João Pedro acompanhou as palavras do presidente na estreia do novo programa, fala JP Pois é, Miguel, a gente estava de olho nessa entrevista entrevista feita pelo jornalista Marcos Uchoa e que durou aí mais ou menos 20 minutos o presidente falou sobre vários assuntos econômicos destacou que resolveu recriar uma série de políticas que foram feitas ao longo do primeiro e também do segundo mandato dele e explicou que há a expectativa de lançar um grande programa de obras até o mês que vem e qual que é a ideia? retomar pelo menos 14 mil obras que estão paralisadas em todo o país o presidente disse que a grande parte dessas obras está no setor de educação e que essas obras, entrega de creches, escolas, etc. devem ser feitas até o fim desse ano ele também falou que passa muito por estados aqui do Brasil e que pergunta sobre obras que foram feitas pelo último governo e que não há muitas respostas da população falou ainda o seguinte que o povo brasileiro precisa de um pouquinho de paciência disse que o governo dele não vai ter fake news falou sobre a questão do FMI disse que encontrou com a presidente da instituição em Hiroshima e que falou para ela que ela tem uma previsão sobre a economia brasileira equivocada e ela disse para ele que espera que de fato ele esteja correto que ela quer ser contrariada isso foi o que disse o presidente falou ainda agora há pouquinho sobre o setor do agro destacou o seguinte que não tem nada contra o setor do agro que inclusive já deu vários incentivos para esse setor e falou que desde os outros governos dele esse setor acaba pagando um pouco menos de impostos a gente vai ouvir agora um trechinho dessa parte do presidente Lula eu nunca tive problema com o agronegócio o governo E.T.O.I. nesse país ele sabe tudo o que nós fizemos por eles no nosso tempo uma dessas máquinas coletadeira grande que parece um robô essa máquina era financiada com 2% de juros ao ano hoje eles estão pagando 14% ou 18% de juros ao ano então ele sabe que do ponto de vista econômico ele não tem problema conosco do ponto de vista de financiamento o problema pode ser ideológico se é ideológico, paciência paciência, a gente vai estar em campos opostos Pois é, por fim ainda sobre essa questão do agro o presidente disse que vai anunciar o plano safra até o fim desse mês e que o setor do agro vai perceber que de fato ele não tem nada contra essa área e que também não tem nada contra o pessoal da agricultura familiar por fim o presidente falou do assunto que ele gosta muito que é futebol falou sobre a seleção brasileira disse que o Brasil de fato tem uma das melhores seleções de futebol e é uma pena que não se tenha ainda um técnico definido falou sobre os amistosos que espera que o Brasil de fato saia com resultados positivos desses próximos jogos e falou que espera também que seja definido um técnico o mais rápido possível para a seleção cada uma né tá bom tá bom então a gente também quer isso João Pedro, bom trabalho para você até valeu pessoal até mais tchau 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 tchau